O famoso pastor Silas Malafaia se envolve com política desde a redemocratização no pós-ditadura militar. Em 1989, declarou voto em Lula no segundo turno contra Collor. E em 2002, chegou a gravar vídeo em apoio ao pietista contra José Serra. Trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa pra você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão no império do medo, pra neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito. Eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Com o passar do tempo, entregou-se a políticos da direita. Já na eleição de 2010, fez campanha forte e muitas vezes mentirosa contra Dilma e a favor de Serra. A partir do bolsonarismo, virou uma das lideranças do, por assim dizer, pensamento bolsonarista de extrema direita no país. Malafaia está revoltado. Nesta quarta-feira, 3 de janeiro, gravou um vídeo e divulgou em todas as suas redes. Nele, o pastor grita e mostra cólera contra Lula e seu terceiro mandato na presidência. A fúria de Malafaia coincide com o momento em que Lula e alguns de seus aliados no Planalto estudam formas de reaproximação com o público evangélico no Brasil. O que mais cresce entre os religiosos e que até hoje lidera entre aqueles que desaprovam o governo do PT. Esta semana, a Folha de São Paulo trouxe reportagem em que vê um certo alívio nas críticas dos principais pastores evangélicos contra Lula. O jornal ouviu sete pastores que lideram grandes igrejas, todos alinhados com a candidatura de Bolsonaro no ano passado. Seis deles veem aspectos bons no governo Lula. Menos um pastor. E você deve adivinhar quem? Lula vê Silas Malafaia como um terreno irrecuperável. Ele sabe disso e por isso grita tanto e se expõe tanto contra Lula, o PT e as esquerdas. Lula humilha, ridiculariza os evangélicos como se fôssemos uma cambada de ferrados e pobretões e dependentes de governo. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Ele não conhece a comunidade evangélica. Nós temos pobres, classe média e ricos. Eu tenho pobre na minha igreja, eu tenho pobres na minha igreja. Mas gente trabalhadora, de dignidade, que acredita em Deus, que conquista as coisas e que não vive com pires na mão dependendo do governo. Sabe quem são os governos petistas? No dizer de quatro ministros do STF. Os governos mais corruptos da história. Governos de ladrões e de bandidos que saqueavam os pobres. Isso sim. E agora vem com propaganda mentirosa para enganar o povo mais simples. Eu conclamo pastores e líderes. Vamos denunciar isso ao povo evangélico. Denunciei do púlpito o que eu vou fazer domingo. Meus irmãos, anunciem. Malafaia tomou invertidas na própria internet tão logo divulgou o vídeo descontrolado. O perfil satírico Josué Patriota viralizou ao comentar o título do vídeo. Lula engana e humilha evangélicos. Não entendi. O Lula virou pastor da sua igreja? Questionou de bom humor o internauta. J. Clark foi cirúrgico. Com essa fala, especialmente no trecho final, fica muito claro qual a preocupação do Malafaia. Perder o monopólio sobre os evangélicos mais pobres. Palavras dele para o governo. O perfil gato mágico reclamou da gritaria. Grita pra cacete, hein? É pra ver se assim consegue ter razão nas baboseiras que fala aí, é? Mardrigo Roconzini compartilhou uma imagem que viralizou no dia mostrando a diferença entre as férias de Malafaia e de outro religioso, o padre Júlio Lancelotti. Malafaia curtindo uma praia. Lancelotti, pra não variar, cuidando dos mais pobres. Só o Bastos foi na mesma linha. Nunca vi um representante de Deus com tanto ódio no coração. Como é que alguém acredita nesse senhor? Você não é dono de nenhuma expressão. Sou espírita e de vez em quando falo glória a Deus. Vai se juntar ao padre Júlio Lancelotti e ajudar os pobres. Ricardo Amorim Barbosa dos Santos relembrou o jornalista Ricardo Boechat. Em 2015, na rádio Band News FM, Boechat comentou sobre Malafaia. Não me enche o saco. Você é um idiota. Um paspalhão. Um pilantra. Tomador de grana de fiel. Explorador da fé alheia. E encerrou mandando Malafaia procurar algo. Lembra? Música 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 Música